Fala rapaziada, tranquilidade? Cadu Edson aqui, especialista em e-commerce sem estoque, nosso famoso dropshipping. E hoje eu trago pra vocês um vídeo aqui, um corte da nossa consultoria gratuita pra dropshipping. Se você não sabe, toda segunda-feira às 17 horas eu faço uma consultoria gratuita pra dropshipping, onde eu respondo todas as perguntas que a galera que tá ao vivo me faz sobre dropshipping, tá? E esse vídeo que eu separei aqui pra vocês hoje, esse corte, foi de uma pergunta e a minha resposta muito interessante que teve na live e agregou muito pra toda a galera. Eu acredito que vai agregar pra você também, então fica aí pra assistir esse corte. Fala, tem uma loja bonita, tem um nome legal, ela bota uns vídeos legais, legal aqui no Instagram e tal. Não é brand. Brand é você desenvolver uma comunidade de pessoas que te seguem por um propósito, por um motivo. E aí é justamente por isso que a loja nichada é tão boa quando você coloca as redes sociais atreladas a ela. Porque nas redes sociais você cria uma comunidade e a comunidade em volta de um determinado assunto. Então quando você vai ter uma loja nichada, digamos de pesca, digamos de pesca, você tem que ter conteúdo de pesca nessa loja. E aí, se você não tem conteúdo de pesca nessa loja, as pessoas não têm motivos pra pegar e te seguir nessa loja. E aí não adianta. E aí não adianta. Então, quando você tem uma loja nichada, você tem um conteúdo sobre os seus produtos. Sobre os seus produtos. Sobre o seu nicho específico. E não... E não ali você ficar pegando e postando o produto. O seu Instagram não é vitrine. O seu Instagram não é vitrine. Aí o Roberto complementa. A loja Isat não segue um branding? A loja Isat, ela faz de fato um bom trabalho de padronização de identidade visual. Ela tem uma boa identidade visual. Mas ela não tem conteúdo. Então ela não tem comunidade. Ela não tem comunidade. Se você pegar e ver as fotos dela, o Instagram delas vai ser o quê? Vai ser ali principalmente postagem de produto. Postagem de produto. É produto pra lá, produto pra cá. Produto pra lá, produto pra cá. Não tem conteúdo sobre os nichos. Não tem conteúdo sobre o que ela vende. Então, o exemplo que eu pego e sempre dou disso daqui, é se você for pegar lá e entrar no Instagram da Churrasking. Você entra lá e você vai ver que, cara, a cada duas postagens lá é conteúdo. Foto de receita de churrasco. Preparação disso, preparação daquilo. Então, a Churrasking no brand, ela é uma marca de churrasco. Ela é um Instagram de churrasco que, por acaso, vem de facas. Que, por acaso, vem de facas. Essa é uma diferença grande. Aí, novamente, você pode pegar e falar da Isat ali. Legal. Desenvolver uma boa comunicação. Tem uma imagem legal. Como, por exemplo, talvez a Magalu, que você tá dizendo. Mas quanto tempo isso não tá sendo desenvolvido, Roberto? Possivelmente, eles pegaram um mercado lá atrás. 19, 20, 21. Mercado cru. Com loja genérica. Começaram a vender bastante. E depois, eles pegaram e viram que, caramba, não tem como continuar dando resultado aqui com a loja genérica desse jeito. A gente precisa começar a desenvolver o Instagram. A gente precisa começar a desenvolver a nossa imagem. E aí, eles pegaram e fizeram a parada. Mas, novamente, se você for pegar e for comparar o branding que eles fazem com o branding de verdade, que é o que a Churrasking faz. Você vai ver que não tem nem comparação. Então, essa é a parada. A loja genérica, ela pode disfarçar o branding. Mas nunca é um branding de verdade. Porque o branding é quando as pessoas te seguem por um assunto. E não pelo que você tá vendendo. E aí, as pessoas que seguem a Churrasking, seguem porque gostam de churrasco. E, por acaso, compram a faca. E, por acaso, compram a faca. E aí, o que você achou da minha resposta? Também tem essa dúvida? Fala pra mim aqui nos comentários. Vai ser um prazer pegar e trocar uma ideia com você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar em todas as suas redes sociais. Te vejo no próximo. Valeu!